Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rodei muito, hein? Bom dia, minha família! Nessa agitação, já vou avisando a vocês que eu já estiquei a extensão pra gente assistir a nossa TV de 55 polegadas, o nosso Brasileirão, tá ligado? Inclusive, Américo, já pegou os ingressos com os seus amigos? Que isso? Cobrando ingresso só pra assistir um jogo numa TV grande? Não é qualquer... Uma TV grande. Por favor, queridinho, não fala essas coisas, não. Uma TV grande. Essa TV é tão fina que se afinar mais um pouco, ela canta no The Voice, irmão. Olha, eu posso mover um jogo com vocês? Eu quero mostrar meu novo empreendimento. o aplicativo de apostas BetGal. BetGal? Isso é aplicativo ou a esposa do Batman? É sério, gente, é sério. Olha só, são várias categorias de apostas. Placar, quem vai fazer gol, quanto menos provável, maior o prêmio. E, Miguel, sabe o que eu vou apostar? Na bronca que minha mãe vai te dar se eu me atrasar, ó. Tá? Chegando agora, viu? É, eu esqueci que você ainda não tem 18 anos. É, Miguel, tem que lembrar, hein? Memória fraca, tá ficando velha. Assim que a Luciana sair do banho, eu vou pedir pra ir no quarto buscar a TV. Bom dia, nação desprevelejada do Chica. Adivinha quem acordou linda e rica? A Bruna Marquezine. Oi. Eu? Ah, era a minha segunda opção. A Bruna Marquezine também é bonitinha, mas ela não é esperta, não tem experiência. Eu, já, já, logo, logo, vou casar com a Estolfinho e vou meter a mão na indenização dele e vou ficar podre de rica! Ô, 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 Doralice, vem cá, você não tá confiando demais nessa indenização, não, hein? Quanto é que é, hein? Eu sei lá quanto é que é, não faz pergunta difícil, dá licença, merda, licença. Tem espaço aqui atrás, vai me tirar daqui pra passar. Ai, meu Deus do céu, você sei que é muito dinheiro, é muito, é muita grana. Inclusive, ele falou que vai bancar um banquete pra gente hoje. Bom dia! Bom dia, pessoal! Ai, que fogo! Dorinha, eu tô todo animado pra ver mais tarde aquele programa policial que eu gosto. Ah, não, programa policial, não quero tragédia. Não, não, não. Tá bom, então a gente faz outra coisa lá no seu quarto mais tarde. É, é melhor assistir o programa do que assistir tragédia ao vivo, né? Oi. Olha, América, em 16 temporadas, essa é a primeira vez que eu concordo com você. A gente não vai assistir nada disso, porque a gente vai assistir o último capítulo da minha novela. Ah, essa novela é a minha cara. Pô, tá repisando Velho Chico? ...O ossos do barão. Não é Velho Chico nem Ossos do barão. É Amores Secatus. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, eu sou um secret lover. Eu adoro amores secretos de Andã. Soraya também ama amores secretos. Peraí, hoje eu tenho o Campeonato Brasileiro pra assistir a final do campeonato. Opa! Acorda, Américo! Que inferno! Então, você não sabe que se separou da Luciana e na divisão dos bens você ficou sem bens, hein? A televisão não te pertence mais. Relaxa, Dinda. Essa novela só começa depois do jogo. E outra coisa, o Américo já tá na zona de rebaixamento, entendeu, Dinda? Você acha que a Luciana vai fazer uma maldade dessa com ele? A senhora quer Dinda. Você quer Dinda. Eu sei o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Eu sei que vocês têm que fazer uma faxina na minha suíte que não vê uma vassoura há, sei lá, três semanas. Eu poderia fazer uma piada com o cabo dessa vassoura, mas não vou fazer. Obrigada, Américo. Bora, Tufinho. Tô louca pra gastar o seu dinheiro. Tô com tanta ideia de shopping. Você prefere o escafreiro? Você prefere shopping com ar-condicionado? Ah, eu quero ar-condicionado. a onum daqui até aqui. Eu quero ar-condicionado. Obrigada.